Você que tá comigo aqui no Balanço Geral, você vai acompanhar detalhes da prisão de um casal, casal envolvido no assassinato de um vendedor ambulante, a Natália Mendonça, quem vai trazer detalhes desse caso agora, esse crime que aconteceu em Goiânia, né Natália? Exatamente, Oloares, esse crime aconteceu no mês de março deste ano, no setor Balneário Meia Ponte, um crime extremamente covarde, brutal e que quem investiga é a DEIC. Eu tô aqui com o delegado Alessio Moreira, até perguntei pra ele por que é a DEIC e não a Delegacia de Homicídios, mas ele tava me explicando que é porque neste caso aconteceu um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, né delegado? Vamos relembrar então pro pessoal de casa o que aconteceu nesse dia, boa tarde. Boa tarde, a vítima, Oloares, é uma vendedora ambulante de panelas, esteve na residência desse casal, e infelizmente entrou e não saiu. Com motivação de roubar, ele foi agredido e morto com um cabo de inchada e após já algum tempo de sua morte, foi ateado fogo no seu corpo, no fundo do imóvel, procurando ocultar aquele crime bárbaro que ali tinha acontecido. Bom, o crime aconteceu em março, a polícia começou a investigação, conseguiu finalmente encontrar este homem e esta mulher. O que eles falam, onde é que eles estavam, o que eles ficaram fazendo durante todo esse tempo? A equipe do Garra, desde o primeiro momento que tomou ciência, passou a investigar, conseguiu identificá-los logo, rápido, porque foi dentro da casa deles mesmo, porém desapareceram. Após alguns dias, conseguimos estabelecer que eles estavam no estado de Tocantins, porém em local ainda não conhecido nosso. E no decorrer da investigação, descobrimos que o homem, esse rapaz de 24 anos, retornou para a Goiânia e descobrimos também o paradeiro dela no Tocantins. Após vários dias de monitoramento aqui em Goiânia, conseguimos localizá-lo e efetuar sua prisão. Após a prisão dele aqui, nós solicitamos o apoio da Polícia Civil de Tocantins, que efetuou a prisão dela lá também. Eles já têm passagem pela polícia? O rapaz, sim. É um jovem que já tem passagem por roubo, tráfico e receptação. E sobre esse crime, delegado, eles falam alguma coisa, confessam, dão detalhes? Ela ainda não foi recambiada para cá, nós estamos aguardando decisão judicial, eu acho que nessa semana ainda iremos buscá-la. Ele já foi ouvido e ele diz que coloca a culpa pelas pancadas nela e que ele teria, somente, não é nem forma de dizer, mas que ele teria participado do atiamento do fogo no corpo. Mas ele fala isso querendo alegar que foi uma ideia dela, que ela teria sugerido isso ou alguma outra coisa? Sim, naquele momento ele disse que ela queria comprar droga e por esse motivo ela teria efetuado essa agressão com o intuito de roubá-lo. Porém, a gente sabe que a dinâmica não foi bem assim que aconteceu, nós acreditamos firmemente na participação dele também e estamos aguardando a vinda para que ela possa também esclarecer. Eles tinham alguma ligação com essa vítima, esse homem de 57 anos, esse homem, essa vítima, tinha passagens pela polícia ou até então, pelo que a polícia sabe, era uma pessoa de bem, estava ali apenas trabalhando? Sim, a vítima, até onde é do conhecimento da polícia, era uma pessoa de bem, estava realizando o seu trabalho, mas nós sabemos também que ele já esteve naquela casa anteriormente. Essa relação de proximidade com esse casal, nós não sabemos, se eles já se conheciam há vários tempos, há vários tempos ou não. Estamos tentando estabelecer esse vínculo e é importante para o inquérito policial, mas pelo menos mais de uma vez ele já esteve naquela casa. Mas como era uma pessoa que trabalhava vendendo de porta em porta, não é nada normal que ele frequente uma residência. O senhor falou que a moça deve vir para cá nos próximos dias, mas e ele? O que acontece com ele durante todo esse tempo, enquanto ela não chega? Ele está preso por prisão temporária, 30 dias, nós vamos pedir a prorrogação dessa prisão, a conversão dela, na verdade, em preventiva, porque já está provado que eles tentaram subtrair da aplicação da lei penal, e da mesma forma ela. Então, ele está aguardando, preso, uma decisão do judiciário. E o crime segue sendo o latrocínio? Até o momento, todas as provas colhidas indicam ter sido um latrocínio, foi levado no celular dele, houve tentativa de transferência de PIX pelo celular dele após a morte, então, assim, todos os indícios é de latrocínio. Excelente, delegado. Muito obrigada pelas informações. Oloares, praticamente três meses depois desse crime, a polícia consegue dar uma resposta, então, como o próprio delegado disse, essa moça de 19 anos está chegando aqui a qualquer momento, né, durante ainda essa semana, provavelmente, vai dar mais esclarecimentos, prestar o depoimento dela, e a polícia pode continuar o trabalho. É uma situação que a gente viu as imagens aí, né, da prisão desse homem, a mulher foi presa no Tocantins, e eu fico vendo, Natália, assim, passa um monte de coisa na cabeça da gente, o que que está acontecendo, né, com a sociedade, a cadeia cada vez mais cheia, pessoas praticando crimes cada vez mais bárbaros e cruéis, e a gente fica se perguntando, até quando? O que que está acontecendo com a nossa sociedade? Obrigado, Natália, parabéns aí à polícia, né, desse caso aí, né?